Página 61, exercício 53, precisando de alguma revisão teórica, eu já faço uma hora. Estamos no... esse volume é o super? Física P. Analise as proporções relacionadas aos fenômenos duratórios. Um, a onda sonora é uma onda transversal que se propaga no vácuo com uma velocidade menor do que a moça da luz. Pô, cara, olha a caixa de som funcionando, olha o sub funcionando. Então o som está saindo em direção à plateia, enquanto o ar está indo para frente e para trás. A direção de propagação e a direção da vibração são paralelas, são longitudinales, é uma onda longitudinal. E no vácuo não tem átomos para saculejar. Como é uma onda mecânica, não é uma onda eletromagnética, o som, não tem como ele se propagar no vácuo. É um absurdo. E aí ele termina com uma afirmação verdadeira. E é menor a velocidade do que a da luz. Sempre assim, bota uma abobrinha, começa correto, bota uma merda no meio, termina correto. O cara que está um pouco distraído acha que está tudo certo. Então, bobão! Questão 2, item 2, perdão. O efeito Doppler ocorrerá em qualquer tipo de fenômeno ondulatório, sempre que a frequência aparente da onda percebida pelo observador for diferente da frequência real da onda emitida pela fonte. Eu achei legal a afirmação. Considero verdadeiro. Agora, uma coisa que me deixa chateado. O efeito Doppler ocorrerá em qualquer tipo de fenômeno ondulatório. Ou seja, pode ocorrer em absorção. Sim, eu posso estar, a onda está sendo absorvida e ter efeito Doppler. Eu posso ter refração junto com o efeito Doppler. Posso. Eu posso ter difração junto com o efeito Doppler. Sim. É, agora eu já estou começando a achar que até o sempre pode ser. Mas o sempre me deixou cabreiro. Sabe, não sempre, nunca. Como é que é? Cara, é assim que a gente mede a velocidade dos carros. Aquela pistolinha do guarda, lembra? Ela joga uma onda, uma onda eletromagnética que bate no carro e é refletível. O computadorzinho mede a frequência antes e depois. Quando o carro reflete a onda, ele é fonte. Pela diferença de frequência, o aparelhinho dá a velocidade do carro. Foi assim que nós descobrimos a expansão do universo. O cara começou a botar a luz das estrelas num brisma e separar. A maioria delas ia para o vermelho e algumas ia para o azul. Para que uma onda tenha mudança de frequência para o vermelho, redução de frequência, a fonte tem que estar se afastando. Foi assim que a gente começou a medir as velocidades das galáxias vizinhas. Pegando a luz delas e medindo a frequência da luz. Comparando com a frequência do nosso sol e vendo que o universo está em expansão mesmo. Tu vê que loucura, né, cara? Então o efeito Doppler da luz é uma coisa usada no dia a dia e de fundamental importância. Muito boa pergunta, garoto. E depois, eu vou deixar verdadeiro, então. Três. Todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma frequência de oscilação, porém diferentes comprimentos de onda. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, aumento de frequência, não é isso? Luz, ultravioleta, raios-x, raios-gama, pôr em ordem crescente de frequência. Somente a dois. Letra A. Perfeita a tua pergunta? Muito bem. Um cometa, cara, o que ele é? Um cometa, ele é um pedaço de gelo, de rocha congelada, certo? E está liberando gás devido ao sol, certo? O sol joga radiação nele, transforma esse gelo em vapor d'água e daí a cauda do cometa nem sempre apontar na direção correta. Se a gente pega na Terra e joga alguma coisa espirrando um líquido, o rabo do líquido espirrado vai sempre na direção oposta do movimento. E o cometa, às vezes, ele está vindo para cá e a cauda dele está apontando para lá. A galera demorou a entender isso. E aí depois percebeu que era o sol derretendo o gelo dele, certo? Se eu chegar com uma sonda aqui, com um robô aqui, e quiser coletar esse material, que é o que eu vou fazer, esse material é matéria. É matéria. Ela está vindo saculejante saindo dele. Então, se eu pegar qualquer tipo de sensor que imessa essa vibração, se ela estiver entre 20 e 20 mil hertz, vai fazer algum ruído. Cuidado, um aluno esses dias me perguntou, professor, e aquele barulho é a música das estrelas. Viste aquele programa? A música das estrelas. Os caras escutam a música das estrelas, cara. Aí eu falei, calma, relaxa. Aí é o seguinte, tu pega lá a onda de rádio que vem da estrela. O quê? Que uma onda de rádio é uma estação? A galera achou que era, em alguns casos, pulsares. Uma estrela girando em torno da outra, chegava uma onda de rádio que era bloqueada e voltava. Era bloqueada e voltava. A galera achou que era o código morso alienígena. Aí começou a investigar e viu que não, que era uma estrela girando em volta da outra. Quando uma estrela passava pela frente da outra, tu é a Terra. Eu sou a estrela. Minha cara é uma estrela. A outra estrela é a apostila. Uma hora, tu não vê a minha cara na hora que a apostila fica entre eu e você. Certo? Aí parece um código morso alienígena, já que ela está emitindo onda de rádio, essa estrela. Beleza? O que a galera faz? A galera pega essa onda de rádio, bota num programinha, que converte uma onda eletromagnética de uma frequência altíssima e o nosso aparelho auditivo só capta onda mecânica. Onda eletromagnética só se for na retina de um comprimento de onda de uma frequência bem reduzida, de uma frequência para outra bem diminuta. Certo? E nós estamos recebendo do espaço onda de rádio, uma frequência abaixo dessa frequência maior que a gente capta. Se eu quiser um barulho a partir dessa onda de rádio, eu tenho que pegar o computador, escutar, regular, eu quero converter, eu quero diminuir um milhão de hertz e transformar em som. Aí o aparelho teu, humano, vai fazer um barulho daquela onda de rádio. Tem lado artístico envolvido. Beleza? Então cuidado, não dá para escutar o som direto de uma estrela, porque entre ela e um aparelho existiria vácuo. O cometa dá, porque eu vou chegar com o aparelho na injeção de matéria dele ali, essa coisa chega vibrante, dá para medir o som dele de verdade nesse caso. Boa colocação, garoto. Muito bem, qual era a próxima? Qual era a outra? 34? Oh yeah! Página 59, exercício 34. Pois não? Na astronomia, sim. Na astronomia. A astrologia é aquela dos ciclos, certo? A astronomia, ela estuda a posição dos astros, do ponto de vista físico, estuda as estrelas, a evolução das estrelas, a origem do universo, o Big Ben e outras teorias. Enquanto a astrologia, ela estuda, tenta prever inclinações que as pessoas têm, inclinações psicológicas que as pessoas têm, em função da posição dos astros no dia do nascimento dela. A teoria astrológica, né, diz que no momento em que a criança passa pela vagina da mamãe, a maneira como o céu está posto naquela hora vai determinar se ela vai ser uma pessoa ciumenta, se ela vai ser uma pessoa, o que mais que a gente é mesmo, lendo ciumento? Se ela vai ser desorganizada, se ela vai ser, se ela vai ficar triste, às vezes infeliz, se ela vai ter bastante amigo, que é o que os mapas atrás falam, né, coisas que sustentam para todos. É, deve ser astronomia, com certeza é. No dia que no curso de geografia tiver astrologia, o UFSC vai ter problemas. Agora, olha só, é um curso fantástico. O professor de geografia, ele manja muito do movimento dos planetas em torno do Sol, ele manja da geologia de cada planeta, então tu vai estudar bastante essa parte. Bem legal. Ô, galerinha, olha só, página 59 e 34, ó a ondinha que bonita, a ondinha desenhada. Vai de 2 até menos 2. E aqui é 2 também, e aqui é 4. Esse tamanho está em centímetros, aquilo ali está em segundos. Um sensor colocado por um estudante de computação para monitorar o comportamento de uma arroia flutuando verticalmente em um lago, onde são produzidas ondas com cristas sucessivas, separadas por uma distância de 0,8 metros. Cristas sucessivas, separadas por uma distância de 0,8 metros. O que é isso? Olha. Permitiu a construção do gráfico. Então o menininho ficou olhando para a arroia e ele ia marcando a altura da arroia em relação ao passar do tempo. Por que vocês queriam fazer isso? Com base nos dados, determine a velocidade de propagação da onda. V igual a λ vezes 0, e o λ, galera, percebeu ele, cara. Só que para achar a frequência tem que tomar muito cuidado, hein? Isso aqui não é uma oscilação completa? Demorou quanto tempo? Se o período é 4 segundos, a frequência dá 0,25 Hz. Tu poderia ter deixado 1 quarto, né? Não tem problema nenhum. Até porque multiplicar por 0,25 é dividir por 4 metros por segundo. Fiquei preocupado por causa daquilo ali. Velocidade de propagação das ondas. Letra A, matamos. Letra B. Os instantes em que a velocidade da arroia é nula. Os instantes em que a velocidade da arroia é nula. Se a arroia está subindo e descendo na água, quando será que ela para? Parabéns, quando ela chega no ponto máximo, para ela parar de subir e ter que descer, ela tem que parar. E no ponto mínimo? Vocês concordam que seria nessa situação e nessa? Se isso aqui está bem no meio, então é? Em 1 segundo? Concordam comigo? 1, 2, 3. Em 3 segundos. A arroia para em T igual a 1 segundo. T igual a 3 segundos. Os instantes em que a velocidade da arroia é máxima. Se ela para lá em cima e para lá embaixo, é bem entre esses momentos que ela tem velocidade máxima. Concordam comigo? Então, é justamente na hora que ela está na altura do nível da água. Então, T igual a 2 segundos. Muito legal a questãozinha completa. E era no segundo dia, daquela segunda fase, né? Que era discursiva, né? Os instantes em que a velocidade da arroia... Letra D. A velocidade escalar média da arroia. Peraí. Velocidade escalar média é o quanto ela mudou de posição com o passar do tempo. Só que a velocidade escalar é final menos inicial. Concordam comigo? Sim. Se ele tivesse perguntado qual é a velocidade... Fiquei preocupado agora. Eu fiquei preocupado pelo seguinte, ó. Ele está dizendo que é escalar. Escalar, ele está ignorando o caráter vetorial. Concordam comigo? Se eu quiser fazer posição final menos posição inicial, ela saiu de que posição? Zero. Depois que ela completou uma oscilação toda, ela chegou em que posição? Zero. Porque isso aqui é a altura dela, né? Ela não está vindo para frente. Ela está fazendo isso, ó. Com o quadro negro. Então, ela saiu da posição zero, oscilou completamente e chegou na posição zero. Se eu for calcular o quanto ela... A posição final menos a posição inicial, vai dar zero, né? Independentemente da passagem do tempo. Se eu fosse considerar a distância percorrida da rolha, aí sim, né? Ela andaria dois centímetros para cima, compara o meio, quatro centímetros para baixo, mais dois para cima. Ela teria percorrido oito centímetros em apenas quatro segundos, dando dois centímetros por segundo. Mas, aí, se ele tivesse perguntado qual é a velocidade média, daria zero. Como ele perguntou qual é a velocidade escalar média, oito centímetros por... É, quatro centímetros por segundo. Dois, né? Dois centímetros por segundo. Mas eu estou desconfiado, cara. Eu estou amarelando. O que ele fala, ó? Pois é. Se fosse assim, então, galerinha, ó. Beleza? Se fosse velocidade média, a resposta seria... Zero. Porque é uma grandeza veitorial. Como é velocidade? Escalar média, nós vamos usar a distância percorrida. Então, na verdade, é a distância percorrida que eu vou passar com o tempo. Ela subiu dois centímetros, desceu quatro, subiu mais dois. Isso tudo em... Quatro segundos. Dois centímetros por segundo. Isso é perigoso. Os instantes em que a velocidade da rolha é máxima... Aí, é verdade. Tem toda a razão. Aqui também ela tinha velocidade máxima, aqui ela tinha velocidade máxima. A rolha não parou, né? A rolha continua, na verdade, né? Tem toda a razão. Obrigado. É dois, zero. Ela estava com velocidade máxima. Óbvio. Um, eu. Quatro. Muito obrigado. Por isso eu sempre peço, olhem o gabarito, sempre comentem o gabarito com a gente. Show de bola. Próxima. Qual? 42